Música Dia a dia no trecho Sei que eu estou parado lá de caminhões, aqui não falta é caminhão né O Brasil está vivendo um momento difícil A política está complicada, a economia está travada Mas o transporte não para Filha de estradeiro, família de estradeiro São do Paraná E só que agora vivem aqui No Mato Grosso Vem cá um pouquinho menina Como é que você se chama? Edicleia Você falou que vocês são do Paraná, que lugar que você tem? Nós somos de Campina da Lagoa Você está parado agora, você está fixou residência aqui no Cuiabá Porque vocês mexem com o transporte aqui É, fixamos aqui, meu irmão é caminhoneiro, meu pai é caminhoneiro Eles vieram trabalhar para cá, isso há 12, 13 anos atrás Aí acabamos ficando aqui Aí agora há 3 anos, meu irmão iniciou a Andrade Transportes É uma empresa de transporte de vocês? É uma empresa de transporte, nós estamos com dois caminhões Dois caminhões, são dois, você toca um ou não ainda? Não, ainda não, não dirijo não Eu só administro Esse carro é bitrem sempre? É rodotrem aqui? É rodotrem, os dois são rodotrem Só no grão? Só no grão Nós estamos só no grão Esse aqui o ex-motorista bateu na traseira de outro caminhão E a frente está ficando pronta O pessoal fala que aqui no Mato Grosso tem muito disto Que é muito caminhão, de vez em quando alguém para na traseira do outro Por que você acha que acontece isso? É, às vezes pode ser uma friada brusca do que está na frente Mas depende muito da tensão de quem está atrás, né? Tem que estar ligado Às vezes também é um buraco, o da frente para bruscamente Então são N os fatores devido à estrada que também está ruim Então é uma... O pessoal também fala o seguinte, uma coisa que é comum aqui Como tem muitos caminhões, muito grandeleiro, a carga é boa, o volume é bom e tal Só que é muita gente na tocada Muita gente... O que você acha que falta para melhorar e não acontecer essas batidas Para não acontecer acidentes aqui no Mato Grosso? Olha, eu acho que falta a estrada Essa nova lei também, que é essa questão do horário Não tem lugar apropriado para eles pararem Vocês devem estar sabendo, para Depende do lugar que para, eles roubam pneus Então é difícil, não tem estrutura, na verdade Não tem estrutura Comparar com o país da Europa é diferente, né? Ah, eles querem instalar, implantar no Brasil o que acontece lá fora Mas lá tem estrutura para isso, né? Você falou que tem parente É, o meu irmão é caminhoneiro na Inglaterra, em Londres Está em Londres Ele te conta como é que é lá? E você conta para ele como é que é aqui? Como é que é? Vocês fazem uma troca ali de conversa? É, nós conversamos bastante, inclusive dia 28 Meu irmão está chegando Ele que vai conduzir esse caminhão aqui Ele vai sentir uma pancada Porque vem de Londres, da Inglaterra para cá Para trabalhar aqui no Mato Grosso Vai sentir, não vai não? É, vai sentir Mas é o que ele gosta Ah, lá é muito diferente, lá o carregamento é muito rápido Lá as coisas funcionam, né? Lá não existe, é 10, 15 minutos Máximo, 5 minutos ele está carregado É outra realidade É outra realidade Só para a gente fechar esse dia a dia Eu falei, abri ali, falei isso da economia Economia está difícil Mas o Mato Grosso é um país, é um estado Que ele tem muito grão, então é forte Para você que está há 3 anos com a transportadora Como é que você vê esse momento do país? O transporte eu vejo um momento delicado Porque tudo subiu, o frete não alterou muita coisa Inclusive essa alteração que fala agora Conversando com o meu irmão É o que ele já puxava Era o frete pago há 10, 12 anos atrás É E o diesel era bem barato Hoje em dia o diesel é muito caro O pneu é muito caro Então Mas mesmo assim, se você continuar tocado Vocês estão vindo de caminhoneiro Botei em diesel há 3 anos Momento dificílimo E aí? Vai ficar? Vai parar? Vai comprar mais um caminhão? Qual que é a ideia de vocês? A perspectiva como a gente já está É melhorar, claro Aí meu irmão está vindo Realmente para a gente fazer um balanço Para ver como que vai proceder Não é uma situação fácil É isso aí Não é uma situação fácil Mas não pode desistir É isso que ela está fazendo Dia a dia na estrada Música Música Música